Começa nesta terça-feira o prazo de inscrição no programa Universidade para Todos para o segundo semestre. Os interessados em participar do processo seletivo terão até o dia 30 de junho para fazer as inscrições. O resultado da primeira chamada está previsto para o dia 4 de julho e o da segunda chamada para o dia 24 de julho. Caso os candidatos não tenham sido selecionados nas chamadas regulares, o programa oferece uma nova oportunidade pela lista de espera. Para tanto, será necessário ao candidato manifestar interesse nos dias 14 e 15 de agosto. A divulgação da lista de espera será no dia 18 de agosto. O PROUNE, o programa do governo federal que oferece bolsa de estudos integrais e parciais para se inscrever no programa, o candidato precisa ter participado da edição 2021 ou de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, e tenha obtido pontuação igual ou superior a 450 pontos na média das notas. Além disso, é necessário que não tenha zerado na nota de redação e que o candidato não tenha participado no ENEM na condição de treineiro.